Música Começa agora o programa Odelmo Prefeito Onze. O deputado federal que trouxe recursos para despoluir o rio Berabinha. O prefeito que implantou os ecopontos, a coleta seletiva e ampliou a varrição de ruas em toda a cidade. Cuidar bem da cidade exige carinho, dedicação e competência em cada detalhe. Da varrição das ruas, a coleta de lixo ou iluminação pública. Odelmo cuida da cidade com capricho, porque faz com coração. Odelmo ampliou o serviço de varrição pública e pela primeira vez na história de Uberlândia, todos os bairros da cidade tem escala de varrição fixa semanal, como aqui no Shopping Park, chegando a mais de 15 mil quilômetros varridos todos os meses. Fazer uma cidade mais limpa é um gesto de carinho com cada família, uma questão também de saúde pública. Isso é um cuidado que todo administrador tem que ter. Você tem que ser administrador para cuidar das pessoas. A limpeza pública, a limpeza urbana é fundamental, inclusive para a saúde pública. Odelmo também ampliou o serviço de coleta seletiva para mais bairros, como aqui no Tubalina. Isso é cuidar do meio ambiente e também uma ação social, com apoio às cooperativas de catadores. Em toda a cidade, a gente vê o cuidado de Odelmo e da sua equipe nas novas praças construídas, na troca da iluminação pública ou no mutirão Cidade Limpa, que percorre toda a cidade. O Campulha ganhou uma praça novinha, que está linda, e um parque linear. O Parque da Represa do Luizotti também ficou show. Aqui no bairro Elison Pietro, na comunidade do Glória, Odelmo trouxe o serviço de coleta de lixo e foi o primeiro bairro de Uberlândia a receber a nova iluminação de LED. Eu tenho visto a melhoria que trouxe a coleta de lixo para a nossa comunidade, nosso bairro Elison Pietro. Nós temos hoje a iluminação de LED, que é muito importante para a nossa população, do bairro Elison Pietro. Nós agradecemos ao Odelmo Leão. Sim! E nós queremos agradecer ao prefeito Odelmo pelo investimento em limpeza pública e urbana. Nosso bairro é um bairro que era limpo somente de dois em dois meses. Agora não. Agora toda semana nós temos a versão das ruas. Eu premiei agora com a medalha Augusto César, uma moça que há 17 anos está na limpebraça, formada, está criando seus filhos. Eu premiei ela com a medalha Augusto César, que é a maior honraria que o Berlândia tem. Uma sinalização de dizer assim, ó, vocês que coletam os lixos todo dia, vocês que varrem a cidade e cuidam do nosso povo, são fundamental para o nosso povo. O povo precisa de entender isso. É uma maneira de você dizer obrigado por tudo que vocês estão fazendo pelo povo. E a varrição é isso também. Com tanto trabalho para o Berlândia, nosso povo reconhece. Segundo pesquisa independente do Ibope, Odelmo tem 73% de aprovação do seu governo. A gente agradece de coração. Onde batalha ele agarra ele faz, já fez muito pro Berlândia e vai fazer muito mais. Ele é capaz, experiente, amigo, sempre ao nosso lado é o Odelmo que dá conta do recado. Ele é capaz, experiente, amigo, sempre ao nosso lado é o Odelmo que dá conta do recado. É leão, é leão, é leão. Cuida da cidade e também do cidadão. É leão, é leão, é leão. Odelmo faz, faz com o coração. Faz com o coração. Odelmo é o si!